É para ter a opção de tirar pelo voucher, né? Podia, já facilitaria bastante. Vamos aqui arrumar a Arapuca aqui para a nossa espera. Precisamos de pelo menos 10 metros de distância do Tristêncio para poder armar os becóis. Vamos montar um aqui, vamos montar também o chamariz do Meal, não está fazendo nada. Lá é que o Meal se interessa em vir, nós flash ele também. Agora dá uns dois chamadas aqui nesses bichos. E aí trepa na torre. O Marcos está chegando junto aí. Na verdade show de bola aqui, eu estou pelo menos com 10 abates aqui. Eu estou com uns 10 abates, o Ramon está com 9 confirmado, o Marcos está com 4 já. Show de bola. O que não falta é bicho para cá. Vocês viram bastante atividade dos Meal aqui, atividade de cauda branca, de elque. E lógico os Meal e os Coyotes aqui, né? Porque é a regiãozinha que eu estou. Mostra uma água para essa galera, senão os cabos amarelos aí tem onde que tu está. Tá vendo? Ah, mano, tu devia vir para a torre. Eu atirei nesses Meal aí, tem umas horas. Ah, o Marcos está lá na beira da lagoa, ó. Deixa eu montar o da branca embaixo da torre, eu estou junto. Hum, tá. Nessa torre você tem um campo de visão bom. É bem possível tu avistar os Coyotes aí embaixo. Opa. Tem que estar atento aqui na nossa tela agora. O nosso da ECOIS zero quilômetro está ali. Olha o bicho, vai, vai. É muito hilário esse negócio. Chegou as coisas? Hum, não chegou nada. Eu atirei ali perto, então deve demorar um pouquinho. É que aqui já está do outro lado da montanha, viu? E o raio de espanto da Muzuloda é bem de boa. Eu faço o meu código, o meu gato está aqui em cima, perto da... Ó. Ó o bichão vindo ali. Lado esquerdo. Vamos parar de chamar. É o bando, cara, ó. Só escuta os tropeços, mas só avistei um. Calma. A gente mata um de cada vez, está bom, não. É que tem Coyote vindo dos dois lados. A ideia... Era derrubar aquele ali, a linha dos 30 metros. Pra que ele não espante os outros que estão vindo desse lado, ó. Funcionou. Ele só não caiu agora. Calma aí, Doc. Não me bugue. Ó, os daquele lado não perceberam o disparo. Ó. Mas olha isso, ó. Você atravessa o bicho e ele sai correndo. Nem vem me dizendo, ó. Aquele tiro lá, beleza. E ó, tirei na lateral do bicho. Nem tô vendo a mancha do sangue. Nem tô vendo a mancha do sangue. Mas esse aqui foi uma caprichadinha, galera. Era pra cair. Deu intestino, eu acho. Mas tem Coyote, né? Isso que é importante. Na verdade, a gente tava comentando no início da sala, Ramon. Essa questão de atirar de arco nos Coyote, né? Outra hora eles caíam mais facilmente, né? Hoje percebe que tá com uma maior resistência. Muitas vezes a flecha sai do outro lado. Você, quando pega ele, coleta. Você vê que atravessou, mas ainda foge. O bicho ainda foge, né? Que que cê diz, Marcos? Qual que é o melhor arco aí? Qual que é a melhor estratégia aí pra cê flechar os Coyotes do Tristão? Ah, eu sempre espero ele chegar bem baixo. Aí eu presto meio que pra pegar o coração deles. Mas não é todas as vezes que acerta, não, também, né? Mas... É o que eu sempre uso, assim, quando a trocação de torres, Trispens, né? Agora, no chão, não tem o que fazer mesmo. Tem que dar sorte mesmo de acertar e ele não correr. Da torre, acertei. Um bateu e caiu. Já o... Aí eu, por exemplo, acertei. Bateu, caiu. Olha o outro Coyote vindo lá, ó. É que aqui haviam vários bandos, né? Como eu atirei, eles espantaram. Tem um vindo aqui à minha direita. Que, na verdade, eu preciso que ele manere ali lá. Ó, aqui é assim que devia ser, galera. Tem outro vindo aqui à minha entre as aves. Tô escutando e avistei isso aqui, velho. Cadê ele? Os lobos tão caindo bem nas frechas. Ó. Tem outro à minha direita. Tá vindo mais dois, cara. Tá bom, Coyote. Droga. É porque eu espantei eles lá, com a mozulhota. Espantou, Coyote, tudo que é lado. Droga. Essa é a vantagem, hein? Você espanta os Coyotes e ele vem tudo separado. Droga. Oh, vida difícil. Vai fugir, pô, do Coyote. Olha. Contrariando as perspectivas do Elite. Consegui catar os dois. Tem mais outro Coyote, hein? Eu falo pra vocês, acerta o Elite, acerta. De vez em quando ele não colabora, não. Mas aqui colaborou. Quando chegou no limite da minha visão no pé aqui, ó. Aí a flecha subiu. Ele tava bem no pé da cor. Coyote se aproximando. Olha lá, ó. Dois. Ali não tem jeito, não. Vou pegar pelo menos um. É, o Elk também. É, o Elk também. Eu preciso que ele manere pra bater e cair. Pô, velho. Pegou de lado. Mas, cara... Eu tenho o quê? Três Coyotes flechados agora que fugiram. E tem três, quatro, cinco caídos. E eu acho, inclusive, que já vale a pena uma coleta. Dá um chamado, né? O gato tá perto. É. Na verdade, o que se precisa aqui é que eles apareçam, né? Sim. Baixa, filha. Ah, não. Tá certo. Tô achando que o bicho andou tão rápido que ele tava de pé. Olha, 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 olha. Ahem, ahem, ahem. Galera, olha isso, rapaz. O Elite, né? Meu segundo maior coiote aqui. Mais um high score pra vocês. Esse bichão vale a pena, né? Ser colocado aí. Parabéns pra vocês, né? Que tem aí a alegria, né? De ele poder mostrar pra vocês, né? E eu consegui. Só tenho obrigação de acertar e nem tinha pretensão de pegar um coiote tão grande. Mas tá aí, ó. Snakebite aí pra galera aí trazendo mais um high score no retorno aí das caçadas do coiote. Um belo de um coiote, né? E eu focalizei esse bicho, mas não tinha ideia, né? Muito menos a pretensão de pegar ali um coiote tão grande. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse bichão dar um sorriso. Esse negócio de arrumar essas fotos aqui. Agora vale até a pena. Calma aí. Calma aí. Cadê aquela foto que ele segura os bichos? Droga. Essa daqui. O coiote tá chegando do lado ali, ó. Vai sair mais um coiote na foto. Dá de se erguer essa porra dessa cabeça aí. É mais ou menos isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Esse aqui vale a pena a gente taxidermizar, né? Tome 200 conto aí pra vocês. Deixa eu voltar pra árvore. Cadê a droga do tristema? Ah, já fugiu. Calma. Tem mais de um se aproximando. Galera, Elite não pensava em pegar um coiote de 58 e 400 nessas horas, não. Fala aí, Alex. Alegria de pegar um bichão desse na caçada. Isso não é show de bola. Boa. E ainda mais sem estar esperando, né, Elite? Matou o bicho e não precisou nem ir atrás, né? Não, foi um tiro certeiro. Esse foi aquele que tava rondando no pé do chamariz, cara. Show de bola, show de bola. Eu realmente não tô caçando high score, né? Mas lógico que eu tô caçando os coiotes. Então nada impede que venha. Fala aí, Marcos Ica. É ou não é um bom presente na caçada? Boa. Muito bom mesmo. Eu mesmo nunca tive a chance de pegar um desse tamanho, assim. E eu é que eu já tô com 250 coiotes abatindo. Cara, eu tenho caçado alguns, cara. E esse é o segundo maior da temporada, tá? A gente tá hoje na temporada de número 24. Eu peguei um de 28 e 870, alguma coisa aqui, 760, alguma coisa assim. Quase 29. E esse aqui deu 28 e 400, né? Muito show de bola. É... É bom a gente receber esses bichos. Diz aí, Ramon. Fica ou não fica uma caçada melhor? Ah, faz show de bola, né? Quando pega um bicho desse aí. Ainda mais o coiote, que é um bicho difícil você achar grande. Parabéns, né? O bicho é bonito. Valeu, valeu. Eu que fico feliz aí em poder mostrar um animal tão belo assim pra vocês, beleza? Vou dizer que o meu critério é que eu tô abatendo pelo kill, então não caçei esse animal propriamente. Mas, né? Sempre que a gente tem oportunidade, vamos aí derrubar os bichos. E a ideia é trazer uma caçada pra vocês aí. Uma caçada de arco snakebite, né? Acabei de completar no... Completei os 500... Olha o coiote, vem lá. Completei os 500 abates do snakebite floresta. Daí eu peguei o branco aqui pra caçar. Um ótimo arco, né? Recomendo esse arco inicial. É... Pra galera aí. E aí acabei de fazer a conquista dos 250 abates com isso aqui. Olha lá. Uma bela flechada. Você vê que deu uma estilingada e o bichão correu. Mas é isso, galera. Vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos de The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras. Fazer amizade e o mais importante. Ser feliz! Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera! E a gente derruba, galera. Caçado e bate-prato para vocês mais um High Score Elite Brasil para a gente postar no fórum, né? Tem que postar no fórum. Olha o coiote vindo ali do outro lado. A fêmea e o fuxame chegando aqui. Então, é isso. E... E... Se inscreva no canal.